No início da tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar de Francisco Beltrão foi informada de que uma Fiorino havia estacionado num posto de combustíveis e carregado algumas caixas que estavam na carreta de um caminhão e seguido sentido a Francisco Beltrão. O condutor foi identificado, um homem de 49 anos, com ele também um veículo onde estavam 840 celulares, 420 caixas de cigarros eletrônicos, 300 essências para cigarros e 30 conjuntos de câmeras. Segundo a Polícia Militar, um prejuízo estimado ao crime de contrabando e descaminho superior a R$ 1,3 milhão somente nesta apreensão.